Fala, meus queridos e mais queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dynash World 9 E vamos continuar, pessoal, a história da nossa linda guerreira Mas antes eu queria agradecer aos 600 inscritos Muito obrigado, batemos mais uma meta e eu devo tudo isso a vocês Tanto os meus amigos gringos como os meus amigos brasileiros Eu fiz grandes amizades aqui, pessoas muito legais e de coração mesmo, muito obrigado Welcome, my friends E também queria agradecer também o Victor Marcos Dias, pessoal Que foi um dos carinhas, um parceiro, né? Que ajudou o canal a chegar nessa meta, então valeu, irmão, muito obrigado Eu vou estar deixando o canal dele no comentário fixado junto com o Facebook do canal Para dar aquele apoio para ele também, né? Então, pessoal, vamos lá, uma ótima quarta feta de vocês Forte abraço e até a próxima Fui! 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 Eu acho que eu deveria. Obrigado, Zhang Wei. Eu agradeço pela decisão que você fez. Vamos para Duanggu primeiro, onde vamos esperar para você nos juntar. Venha, Master Dengai. Escute, Jugo Dunn. Eu tenho outra tarefa que eu gostaria de me ajudar. O país de Xochun está atualmente em torno de rebelião persistente. As pessoas lá têm grande respeito por você. Eu gostaria de você restaurar a paz lá. Eu... Xochun está na fronteira entre Wei e Wu. Essa tarefa também vai fazer você responsável por lidar com Wu. Eu preciso de você fazer isso, Jugo Dunn. Você é o único que eu confio. Eu devo admitir que eu fui insultado por minha proposta antes. Mas é uma honra de ser tão grande responsabilidade. E saber que eu sou o único que é capaz de levar isso. Você pode deixar Xochun em nosso relacionamento com Wu em minha mão. Se você me desculpe. Hehehehe. Você sabe sobre isso? Guan Chu Jian... Foi apenas mais popular com as pessoas que você conhece. Jia Chong. Eu gostaria que você não deveria expressar todas as preocupações que você tem para o futuro desharmônia. Mestre Sima E. Os palavras mortais não eram de confiar em ninguém. Você esqueceu isso? Não. Eu simplesmente senti que deixando Jugo Dunn em Luoyang era mais mais perigoso. Eles dizem que Guan Chu Jian... Tem uma missão secreta para ele. Ele foi enviado por Luoyang. Então você acredita que os elementos encorajados de desharmônia em Luoyang, eu vejo? Eu vou investigar o assunto. Obrigado. Enquanto... Eu quase desculpe aprender o que você encontrará. O que é a situação, Deng Ai? As Xochunas Forças estão segredindo os lugares clínicos e estão esperando a nossa resposta. O que é o vanguardista? É dirigido por Xa Hou Ba. Xa Hou Ba? Parece que as histórias sobre Xiu levando ele foram verdadeiras, então. Não há espaço aqui para mostrar uma desculpa por causa dos passos passos. Ele é muito forte para derrotar sem total compromisso. Eu sei. Se nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso bem. Eu sei que ele não esperaria mais nada. Eu vou deixar o que eu tenho para manter essa cidade segura. Eu vou deixar tudo o que eu tenho para manter essa cidade segura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.